Olá, olá, olá Hoje você vai ir cortar o cabelo Você tá com pressa? Tudo bem, nós cortamos rapidinho Então, vamos lá Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal se você não for inscrito E deixe aqui o seu comentário Se você tá gostando do teu microfone novo Se você gosta de roadplay com sons de mastigação Se você gosta de ASMR Feste, 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 agressivo Então, vamos começar Bom, primeiro, vamos começar perdendo o seu cabelo Porque eu vejo que já tá um pouquinho embaraçado no ar Então, vamos lá Bom, vamos lá Bom, vamos lá Bom, vamos lá De este lado Aqui na franja Te separas, te separas Prontinho Agora, vamos molhar, tá bom? Sim, nós temos que molhar Para poder cortar Eu vou molhar só um pouquinho Vamos lá Desse lado Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Essa pouquinho, desse lado Aqui, esse lado Aqui, esse lado Prontinho 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 Já dá uma secadinha Bom, como você quer cortar Certo Então, vamos lá Então, vamos lá Vou começar pelas pontas As pontas 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 Prontas Deste lado Deste lado Repicar As pontinhas As pontinhas Vamos lá Pronto, pronto Aqui na franjinha A franjinha Quer cortar a franjinha? Quer? Quer? Pronto Agora eu vou pegar o pente Pra me ajudar, tá bom? Ops Desculpa Vamos lá Isso Agora eu vou tirar Aqui no comprimento Mais um pouco 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 Aí Esse comprimento já tá bom Agora vamos pra esse lado Bom, deixa eu ver, deixa eu ver Ops, tava embaraçado Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Mais um pouquinho Desse lado Prontinho Aqui, aqui, aqui Aqui na franjinha Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Pode cortar Pode cortar Então Vamos lá Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá caindo o cabelo aqui no meu palco Tá caindo o cabelo aqui no meu palco Tá caindo o cabelo aqui no meu palco É, eu acho que já tá bom Sim, se matou, não é Sim, 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 sim Vamos ser une girls' Olha o meu, 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 tava embarassado Prontinho, prontinho, prontinho Sim, o comprimento tá bom A branquinha tá boa Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Você gostou, você gostou Você tem que passar a branquinha, branquinha Secador, secador, secador Vamos secar, vamos, vamos Então, vamos lá, é rapidinho, rapidinho, rapidinho Aqui já tá, ó Vamos lá, vamos lá Deixa eu pegar minha escova Pronto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos secar aqui na branquinha Vamos secar agora desse lado, desse lado Pronto, 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 já tá uma boa secada Uma boa secada, uma boa secada Agora por último Vamos fazer a bruxinha, bruxinha, bruxinha É a bruxinha, a bruxinha Já liguei, já liguei Pronto, pronto Vamos lá, vamos lá Desse lado, desse lado Quer que eu possa um pouquinho aqui Nessa bruxinha que sobrou Esse pedacinho, esse pedacinho Prontinho, prontinho, prontinho Não falei que ia ser rapidinho, rapidinho Rapidinho, rapidinho Espero que tenha gostado, gostado, gostado Gostado do seu cabeluzinho Pode faltar mais vezes, mais vezes Mais vezes, mais vezes Beijos, beijos, beijos Beijos, beijos, beijos E até a próxima